Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu já comecei o meu vídeo de manhã, acordando a Blanca, levando a Blanca pra escola, não gravei nada pra vocês porque não deu, eu só vim dar uma, conversar um pouquinho com vocês, né? Eu fico conversando com vocês lavando louça só e tem horas que enjoa, né? Em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo, desculpe mudar totalmente de assunto, mas em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo pra Gabi, beijo Gabi. Pra Yolanda, beijo Yolanda. Pra Madá, embora Madá não me conheça ainda, mas um beijo enorme, Madá, você é muito guerreira, Madá. Eu andei vendo seus vídeos, você já passou por cada coisa, menina, que me dá coragem pra seguir minha vida agora, viu? Helena Moraes, tem o dom da palavra que, meu, é uma delícia. Helena Moraes, eu entrei no vídeo dela, amei o vídeo dela, tô apaixonada pelo vídeo dela. Não fica um dia sem o vídeo dela, se eu ficar, eu chamo ela e pergunto se ela não vai fazer vídeo. Zenayde, minha linda, se cuida com a pele, querida. Vamos ver se você consegue descobrir no dermatologista, tá? Mas se cuida. E a Selma, que tem o canal depois dos 50, a Selma tá com probleminha de saúde também, nós estamos orando pela Selma. E é isso, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoem, por favor, porque hoje eu vim falar com vocês uma coisa, assim, que tá incomodando algumas pessoas que se preocupam comigo. Eu reclamo que o tempo de frio, pra mim, é ruim. É ruim por quê? Porque eu tenho dor nas juntas, embora não pareça, ou por puro mimo. Algumas pessoas digam que eu tenho 35 anos no máximo, 27 anos no máximo. Gente, eu já passei dos 45. Então, eu tenho muito problema com o frio. Enquanto o tempo não esquenta, me dá dor nas cintura, dá dor no joelho, entendeu? Dá dor em tudo. Por quê? Porque eu já trabalhei em fábrica de costura, então eu tinha que ficar muito tempo sentada. Eu já tenho tendinite nessa mão aqui, tanto costurar, e não tem cura, não tem volta. Eu tô com dor aqui na cintura, porque eu já tenho um problema na coluna também, porque teve uma outra fábrica que eu trabalhei, que não era de costura. vida. Então, eu tinha que carregar caixotes pesados. E como eu sou daquele tipo, né? Eu posso tudo, né? Então, eu me danei. Então, eu vim dizer pra vocês que o frio judia muito de mim. Então, eu vim pedir pra vocês, eu agradeço muito o carinho, mas eu já fui em tudo quanto é médico, em tudo quanto é especialista. Eu tenho vários problemas de saúde. Só que nem por isso eu vou deixar de sorrir, entendeu? Então, eu agradeço muito. Deus abençoe muito pelo carinho de vocês, mas vão se acostumando. E eu tô fazendo o vídeo só depois do meio-dia, uma hora mais ou menos, porque a minha filha chega, já tem mais assunto, né? Eu sei que vocês gostam da Blanca. Então, aí eu não fico sozinha, tem mais assunto. E outra coisa... Ah, cortei meu cabelo. Vocês viram, né? O vídeo que eu fiz, que eu cortei meu cabelo. Eu tô apaixonada pelo meu cabelo curto. Por quê? Porque eu estava com dificuldades financeiras, como todo mundo tá. Eu não tenho minha renda própria. Quem não sabe disso, quem tá chegando no canal agora, vai saber. Eu não tenho minha renda própria. Eu dependo do meu marido. E eu tava muito triste, porque pelo fato da minha mãe ter falecido, eu ainda tô sofrendo muito. Então, o que que acontece? Eu não podia pintar o cabelo, porque vai muita tinta. Não podia cortar o cabelo, porque não tinha dinheiro. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou enfiar a cara. Aí eu fui, consegui o dinheiro, cortei o cabelo do jeito que eu queria. E aí, eu tive uma instrução de pintar o cabelo de uma maneira mais econômica, que é usar metade da tinta um mês, metade da tinta até o outro mês. Isso pra mim já era uma delícia. Tanto é que eu lavei meu cabelo ontem, lá no cabeleireiro, e hoje ele tá meio sujinho. Só que eu gosto de deixar o cabelo bem sujo pra pintar, pra depois a tinta pegar bem e pro couro cabeludo não ficar muito sensível. Outra coisa, eu tô ouvindo, gente, eu estou sendo sincera com o que eu tô falando. Eu tô vendo muita gente falando, se inscreve no meu canal, que eu me inscrevo no seu. Gente, comigo não rola. Comigo não rola isso. Não tô brava com ninguém, não tô xingando ninguém, não vou citar nomes, até porque nem interessa. Só que eu gosto quando vem inscritos? Gosto. Vou visitar o canal das pessoas? Eu vou. Eu sabe como que eu faço pra visitar o canal das pessoas? Quando as pessoas dizem realmente que gostaram do meu vídeo. Quando as pessoas falam realmente que gostam dos meus vídeos e que eu vejo que essas pessoas estão acompanhando o meu vídeo. Aí eu pego o link dessa pessoa. Desculpe, a tosse ainda não passou. Eu vou, pego o link dessa pessoa, vou até o canal dela. Se eu gostar, eu assisto. Se eu não gostar, eu nem me inscrevo. Não adianta falar pra mim, ah, entra no meu canal, que... quer dizer, como é que é? Ah, eu vi seu canal, tô super inscrita, espero retribuição. Gente, não tem lógica fazer isso. Se eu tô conseguindo os meus inscritos, é porque eles gostam do meu conteúdo. O meu conteúdo ultimamente tá sendo vlog, tá sendo conversar, tá sendo mostrar, limpando a casa. Eu não tô comprando, eu não tô consumindo, eu não tô podendo consumir. Entendeu? Eu não tenho condições de consumir. Agora há pouco mesmo, eu vi uma youtuber maravilhosa que falou, hoje eu tô feliz porque eu acabei de receber do YouTube e vou comprar umas coisas que eu tô precisando. Então, o que que acontece? Eu venho aqui porque eu amo conversar com vocês. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Só que, no momento, eu não tenho condições de ficar mostrando consumo. Então, o meu vlog é o dia a dia, cozinhando feijão, dando banho na blanca, é a minha vida, é o dia a dia, é um vlog. Tá certo? Eu comecei com maquiagem, depois eu fui fazer outra coisa, só que a fonte secou. E eu não tenho mais grana pra ficar comprando coisas que eu não vou usar. Ah, mas não é assim. Eu compro, eu mostro as coisas aqui que eu vou usar. Tudo bem, ótimo. Deus ajude você. Deus abençoe muito a sua vida pra que você continue comprando as coisas. Eu acho lindo pessoas no YouTube que mostram as coisas que ganhou. Deus seja louvado que tá abençoando essas pessoas. Que essas pessoas dão ganhando as coisas das lojas, ganhando as coisas de parceria. Só que eu não tenho nada pra mostrar. Entendeu? Esses dias eu mostrei um amaciante dolly, que eu uso pra caramba, mas é uma coisa que eu tô consumindo. Entendeu? Então é isso, gente. Se for pra comentar no meu canal pra pedir retribuição, não precisa nem assistir. Se você gosta do meu canal, você vem no meu canal e assiste porque você gosta dos meus vlogs? Ótimo! Continua dando dica do que que você quer, do que que eu posso fazer, se é receita... A receita eu tô procurando fazer pequenininha. Por quê? Porque é o que eu tô podendo fazer. Eu tô podendo fazer bolo simples, eu tô podendo fazer as receitas que o meu marido faz. Eu tenho várias receitas no canal. Eu tenho o bolo pudim de... pudim de leite em pó, que foi o que estourou no meu canal. Eu tenho o bolo de pamonha. Eu tenho... Eu tenho várias receitas. Então agora, vocês estão vendo o que eu estou podendo fazer no canal. Entendeu? Eu tenho visualização? Tenho. Ótima! Não passa de 50? Não tem problema. O que importa é que eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô conversando com a Yolanda, eu tô conversando com a Yolanda, estou conversando com a Gabi. A Gabi não tem canal, não tem canal. A Gabi é minha inscrita. Eu estou conversando com a Yolanda, estou conversando com a Helena Moraes, eu tô conversando com a Zenaide. Eu converso com todas essas pessoas, entendeu? São as minhas amigas, entendeu? Tem a... Sonhos da Lu. Tem umas pessoas que eu vou colocar, vou aumentar a minha lista aqui, logo, logo. Eu tô com tosse ainda, mas eu tinha que desabafar isso com vocês. Esse negócio de você vir no meu canal e falar, assisti o seu vídeo e tô inscrita, espero retribuição, esquece. Se você realmente gostou do meu canal, você comenta e automaticamente eu vou ver o seu canal. Você não precisa nem pedir. Eu vou ver o seu canal. Por quê? Porque eu gosto de compartilhar o meu canal com as pessoas e gosto de conhecer novos canais também. Como aconteceu com o toque materno, com a Yolanda. A Yolanda foi a Gabi que falou pra mim da Yolanda. Aí o que aconteceu? Ela falou pra mim da Yolanda, eu fui lá, grudei, não desgrudo mais a Yolanda. Então, é isso. E a Yolanda falava sempre da madá, 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 madá. E Helena Moraes, e Helena Moraes, até que eu fui atrás da Helena Moraes. Meu, a Helena Moraes é um espetáculo. Ela é sincera, ela é verdadeira, ela é maravilhosa. O que ela tem que falar, ela fala mesmo. E é isso que eu acho importante. E é isso que eu estou fazendo agora. Começando a falar realmente o que eu sinto. Porque muita coisa eu engolia. Agora eu não engulo mais. Então, essa é a nova fase do meu canal. Eu estou tentando melhorar pra aquelas pessoas que dão valor no meu canal. E a minha forma de divulgação é... Eu não sei, gente. Eu não sei fazer isso, sabe? De entrar no canal e ficar espalhando o meu vídeo. Eu não sei fazer isso. Eu não sou metida. Eu simplesmente não sei fazer isso. Entendeu? Tipo, eu acabo de fazer a inscrição. Eu acabo de fazer um vídeo. Eu sei que fulana gosta. Fulana tem o face. Eu vou lá e coloco no... Coloco lá no face dela. Se ela não quer assistir... Não é obrigado a assistir. Eu só coloquei no face dela. Porque ela falou pra mim que ela gostou de tal receita. Então, eu vou lá e coloco no face dela. Então, mais tarde, eu vou tentar aparecer de novo. Pra fazer um vlogzinho mínimo. Pra vocês verem como que tá sendo a minha quarta-feira. É... E é isso, gente. Eu acho que eu devia falar isso com vocês. Eu tô muito feliz por ter desabafado aqui com vocês. Que eu não acho legal mesmo esse negócio. A pessoa vem, comenta no meu canal. E... E fala... Espera a sua visita no meu canal. A sua retribuição. Não acho legal. Só isso. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Se gostou do meu vídeo. Confira os próximos vídeos. Se você também não gostou do meu vídeo. Não é obrigado a ficar no canal. Simplesmente ignora esse vídeo. E acabou, tá? Um beijo pra todas as pessoas que me amam. Fiquem com Deus. Na santa paz de Deus. Amém. Tchau. Lindas. Às vezes. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto